www.audiolivrofree.com.br Ok, olha, eu acredito que a internet é uma ferramenta de mudanças. Ela está provocando mudanças em todos os setores e atividades da vida humana como um todo, de maneira geral. Isso é percebido por mim, é percebido por você, é percebido por todas as pessoas. No entanto, existe uma diferença, existe uma coisa que está acontecendo que poucas pessoas estão percebendo, que é a ruptura de um modelo de mundo atual. O que é isso? É a percepção das mudanças que a internet está provocando no nosso modelo de mundo, na nossa realidade, no nosso estilo de vida pessoal, no nosso estilo de vida em relação à sociedade, na área profissional, na área econômica, na área financeira, na área cultural, na parte histórica, o registro e a memória das pessoas. Mas, na minha opinião, a mais importante das mudanças que está acontecendo, é a ruptura que está acontecendo, é na área educacional. As pessoas que trabalham, os profissionais, vale dizer, os especialistas na internet, dizem o seguinte, o tempo na internet é equivalente ao ano canino. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, que o tempo real, aquele que nós fomos programados a perceber, na internet, é sete vezes mais rápido. Ou seja, um ano na sua vida, equivale a sete anos lá no mundo virtual, na internet. E o que representa isso para nós? O que isso pode trazer de benefício para a gente? Pode trazer uma série de coisas. Na área educacional, como eu estou falando para você, ela pode acelerar, ela pode desenvolver mais rápido, tudo isso daí. Ou seja, imagina a seguinte situação. Imagine que você quer aprender algo no seu tempo, do seu modo e da forma com que você deseja, sobre assuntos que você deseja. A pergunta que não quer calar é a seguinte, é possível você aprender mais rápido e se autodesenvolver mais rápido, expandindo seus conhecimentos? A resposta é sim, claro que sim. Desde que você tenha a fonte da informação, saiba como buscar e esta informação esteja disponível para você. Então, em função de tudo isso, existe uma polêmica em torno da distribuição de material gratuito via web. Em parte, eu concordo com todas as pessoas e tudo que estão se falando. Mas, na minha opinião, o mais importante é o desenvolvimento do ser humano. É a capacidade da pessoa poder aprender e ter a oportunidade de aprender sozinho, se não tem acesso às condições financeiras. E hoje, a internet está muito barata, ela está acessível a quase todas as pessoas, está quase acessível a todas as pessoas, e até a banda está melhorando muito no Brasil. Por essa razão, pensando nisso, a editora Lyons, juntamente com esse autor, e outros que já estão desenvolvendo esse tipo de assunto, resolveu disponibilizar, graciosamente, alguma das minhas obras. Eu digo mais, eu não estou só disponibilizando as minhas obras, mas eu estou influenciando, sugerindo, para que outros autores que tenham a oportunidade de fazer, que o façam também. Nós estamos vivendo um modelo de mundo e um modelo educacional diferente. Então, o mais importante é disponibilizar isso daí para as pessoas. Eu acredito que daqui para frente, isso que vai fazer a diferença na sociedade brasileira e na sua sociedade como um todo. Acredito que a fonte da prosperidade é um ato de contribuição, é dar oportunidade e felicidade a seus pares. É oferecer à humanidade algo necessário ao maior número possível de pessoas. E acredito que é isso que nós estamos fazendo. É uma iniciativa pequena, mas não sei as proporções que podem atingir. Espero que as pessoas gostem, espero que as pessoas utilizem esse material e está sendo disponibilizado de forma graciosa pela editora Lyons e por esse autor que vos fala. Espero que, de alguma forma, nós possamos contribuir com a nossa comunidade, com o nosso Estado e com o nosso país. E caso as pessoas que estão nos ouvindo gostem desse material, façam seus julgamentos, indiquem para os seus amigos, e, de alguma forma, acredito que eles também estarão contribuindo nesse movimento novo de disponibilização de material gracioso pela internet. Aguardo o veredito seu e das pessoas que podem estar nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado. E, como sempre, até o próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.